A música na alma de quem percebo o rap Meu caminho gravado em uma maquete Ritmo e poesia É tudo o que eu queria A música na alma de quem percebo o rap Meu caminho gravado em uma maquete Ritmo e poesia É tudo o que eu queria Por mais que reina a falta de incentivo Pontos negativos, mal e sem justificativos Não serei psico-depressivo A minha morte é o fim da briga pelo meu objetivo Lutar por um estilo discriminado Incansavelmente ser ignorado e mal falado A força lírica, mic na mão E ser ouvido só por o meio da população Não há o que esconder nessa dificuldade A ignorância mastiga o jovem que fala a verdade E por mais que seja difícil entender Hipop comigo, rap no sangue até morrer A nova etapa R.P. Underground Este é o meu estilo e não há como dividi-lo Underground, se morrer pelo que canto morrerei tranquilo Tal como tu eu sou filho deste senhor Sim, e lembra que só faço esse estilo por amor E não é necessário ler para saber Ouvir para ter Ao mesmo tempo não precisas ver para crer Que estou nisto porque um alicerce eu quero ser Deste hipop que simplesmente acaba de neisser Não sou jet set, em revistas nunca fui manchete Sou um soldado na mira sem capacete Meus versos perversos para aqueles que neste universo Vagueiam por dólares e sucesso que esqueço Eu peço que o hipop seja intenso Muito melhor se for sem remendos, lacunas e gestos O meu hipop é desse jeito Querem me ver comercial por isso não estão satisfeitos A inveja vem em forma de maldição, desilusão Por certas razões, às vezes em vão Talento tenho para falar de pacas em boas Mas reflita, se não toco nisso não é à toa Não é ser fraco, insatisfeito, nem casmurro Simplesmente significa não ser burro O que não quer dizer que os outros são Se todos cantarem a mesma coisa O que será do underground? Respeito todos os MCs que por aqui passaram Tenho muito mais respeito pelos que por aqui ficaram Abraçaram diversas formas de revolução Político-social devido a abuso e opressão MCs com respeito estampado no peito Cuja coragem sempre foi muito maior que o vosso medo Eles não são os que batem no momento Mas levantam a voz contra a miséria, abandono e sofrimento Dinheiro nenhum os comprará por dignidade Onde há mentira? Eis que estará um deles cantando a verdade Eles carregam a dignidade na flor da pele Estou no rap a narrar e me orgulho por ser um deles Mãe gang music Mãe gang music Mãe gang music